Bom, galera, eu tô prestes a presenciar a batalha entre aqueles Skibid Toilete ali que são extremamente poderosos, né? Contra o Ultra Titã Speaker, mano, olha isso! Eu finalmente encontrei vocês, criaturas horrorosas! Eu vou utilizar todo o meu poder pra acabar com vocês! Ah, vem pra cima! Caramba, que isso, galera? Nossa, olha isso, olha a batalha, mano! Caramba, velho! Toma, toma, toma! Meu Deus do céu, olha aqueles Skibid, tá? Tá, mas eu vou meter o pé! Eu tenho que meter o pé, galera, porque senão esse aqui é muito poderoso fazer isso daqui, velho! O que é isso? Eu vi! Eu vi! Eu vi ele aparecendo do nada, esse cara aqui, mano! Da onde você apareceu, TV Mena? Eu vi você pelas câmeras de segurança, garoto! E você, aparentemente, é o tamanho perfeito! Peraí, 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 cara, você apareceu do nada! Eu vi ele e você tem esse poder? É, cara, eu consigo me teletransportar! É um dos poderes dos câmeras, mens! Aliás, o que você acha de você entrar pra minha família? Que eu preciso de alguém para fazer alguns experimentos! E você é o tamanho perfeito! Eu acho que eu posso colocar uma TV de plasma aqui no seu coco! É, você tá falando de colocar uma TV na minha cabeça e... Peraí, 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 deixa eu ver se eu tô entendendo! É que você falou cameraman, você é cameraman ou TV Man, agora eu tô em dúvida! É TV Man, TV Man, é tanto da minha raça aqui que eu acabo até me confundindo às vezes! Cara, mas você não viu... Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui! Chegar um pouquinho mais perto, eu acho que com o tamanho desse coco, desse garoto, eu acho que eu consigo colocar uma televisão de 32 polegadas! Oh, eu não tenho cabeça tão grande assim não, rapaz! Mas não é perigo, assim, colocar uma TV, você quer me transformar em um TV Man? Na verdade, eu vou te transformar no Ultra TV Man! Tarde demais, garoto, venha! Meu Deus, eu tô vendo! Ai, eu tô falando pra você, senhor pedra! Meu Deus, eu tô preso aqui, velho, olha isso, eu tô com meus braços presos... O que que é? Aonde que eu tô, TV Man? Hum, a bela adormecida finalmente acordou, senhor pedra! Dá uma olhadinha aqui, ó! Eu disse pra você que ele seria o hospedeiro perfeito pra televisão de polegadas! Senhor pedra, peraí, peraí, como assim senhor pedra, cara? Achei que vocês falavam, sei lá, com cientistas renomados de sucesso e... Por que que eu tô preso, velho? Eu sou cientista renomado de sucesso! Olha só, eu vou jogar uma água na tua cara aqui, rapaz! Ai, meu Deus do céu, para de fazer isso, cara! Pelo amor de Deus! Ai, meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus, velho! Tá, olha só, eu vou te explicar o que que tá acontecendo aqui! Digamos assim que você vai se tornar o poderoso novo versão TV Man, entendeu? Você se transformará no Ultra TV Man! Que? Não, cara, eu não posso fazer isso! Eu tenho aula de física amanhã, velho! Não, não é tão fácil assim que nem você tá pensando em me transformar, não, mano! Minha mãe não pode estar sabendo disso aqui, não! Claro que é, olha só, é só fazer isso aqui, isso aqui e provavelmente a qualquer momento um raio vai atingir você! Ai, ai, minhas costas! Cara, o que que eu virei? Pelo amor de Deus, o que é isso, cara? Eu tô muito grande! Muito bem, muito bem! Olha só, você é da última versão, os drives estão atualizados e você está com um armamento bem mais poderoso! Senhor Pedra, eu disse pra você que ele era o cara perfeito pra isso! Senhor Pedra, tá, tudo bem, cara! Olha só, já que eu virei aqui o Ultra TV Man, beleza! Tá, tá legal, tá legal! Eu não queria ter virado, né, eu fui raptado aqui, mas por que realmente? Qual que é o meu objetivo como Ultra TV Man? É acabar com alguns skimages, cara! É claro que sim! Você não viu que eles estão criando várias raças diferentes e tudo mais? Então, parece que sim! E eu fiquei sabendo no jornal, não sei se é verdade, né, que existe um esgoto no qual tem um cientista lá dentro que tá criando vários! É isso que vocês querem que eu faça, né? Exatamente! O seu objetivo aqui, garoto, é se... Agora, versão mais atualizada, no caso, é derrotar esse cientista aí, juntamente com essas novas criações aqui, dar um fim com tudo com eles, entendeu? Cara, tudo bem, tudo bem! Olha só, eu tô muito poderoso aqui, galera! Porém, eu preciso testar os meus poderes, né? Que eu virei o Ultra TV Man, porém eu não sei usar! Vamos fazer o seguinte, deixa eu subir lá em cima... É, vamos subir aqui, tá... Ai, deixa eu abaixar minha cabeça pra passar... Pronto, vamos subir lá em cima que eu quero testar os meus poderes! Bom, galera, agora que eu já tô aqui em cima, eu posso testar os poderes dessa belezura aqui, ó! Eu tenho aqui um poder que eu consigo lançar um... Uou! Ai, garoto, calma aí, é pra você testar, eu ia ficar sentadinho aqui esperando você testar aqui, ó! Isso aqui é um vórtex de energia que meio que dá um colapso do meu LED, né? E lança esse vórtex aqui! O próximo... Uou, eu consigo fazer um brilho tão grande com o meu LED, galera, que é minha TVzona aqui, ultra plana de LED, que... Ai, você me deixou cego! Ai, pelo amor de Deus! E eu acho que eu vou ter que atualizar também a minha televisão pra uma televisão meio que de polegadas! Ai, meu Deus do céu! Ó, eu também tenho o próximo aqui, galera, que faz o... Uou! Ele faz um estrondo, galera, com o barulho, né, do alto-falante aqui da minha TV! Isso é bem legal, quer ver? 3, 2, 1... Estrondo! É, isso deve ser porque você aumenta seu volume no máximo... Cara, você tem uma televisão de cinema, então realmente é bem barulhento! Televisão de cinema, que louco, mano! Tá, o próximo aqui eu consigo lançar... Uou! É como se fosse um flash, sei lá, um... É o 3D da televisão, mano, saindo pra fora, tá vendo? É, mas você tem que melhorar essa sua mira, viu? É, melhorar? Não, eu não tava acertando você! Você quer que eu acerto você? Quer que eu acerto? Ai, tá bom, tá bom, tá bom, você é bom nisso, você é bom nisso! E esse daqui, vamos ver! Uou! Esse daqui ele já, tipo assim, acerta mais fácil, porém, o range dele é mínimo, galera! A gente consegue lançar só por um pouco tempo! Olha que louco, mano! É o 3D da TV! É, ele é bem forte mesmo, cara! Isso aí deve ser um poder novo, que eu não tenho, é! É, felizmente! Ó, o outro aqui é o banho de TV que eu tenho na minha mão! O que eu consigo fazer? Vamos ver... Nossa, são glitzes, mano, da sua cara! Porém, eu consigo fazer eles usando meio que em ataques, mano! Exatamente! Porque esse, querendo ou não, é o poder mais forte de uma televisão! O poder do glitz! Todo mundo fica furioso quando acontece isso! Que da hora, galera! Tá, eu tô vendo aqui que eu também tenho uma turbina nas minhas costas! Isso aqui é pra ser uma turbina, né? Vamos ver se eu consigo levantar e voo! Vai! Ai, 3, 2, 1, e vai! Corre, corre, corre! Olha que louco isso daqui, cientista! É, tá bom! Coloca nas minhas anotações aqui que eu preciso também modificar a minha televisão por uma televisão de 32 polegadas, pelo menos! Ai, meu Deus do céu! Cara, eu tô me sentindo muito poderoso, galera! E sem contar que eu também tô aqui, mano, na minha forma ultrativ, né? Agora, vamos fazer o seguinte! Você tem a localização, cientista, onde tá esse bueiro? Ou melhor dizendo, esse, né, esgoto no qual tem vários escritos? Claro que sim, garoto! Vem comigo aqui, ó! Pra você encontrar esse esgoto, você tem que entrar por água abaixo! Peraí, peraí! Água? Não, 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 não! Deixa eu ver! A gente vai ter que usar o banheiro aqui da... do laboratório, mano! É claro que sim, garoto! É o único jeito de você, vai ter que entrar no ralo! Tá bom! Ai, galera, tá! Vamos entrar! Rala abaixo aqui, vai! Uuuuh! Ui, caramba! Tá, descemos! Rala abaixo! Meu Deus, cara, você tá meio bugadinho aqui, né? Ai, cara, isso aqui é meio difícil! A gente se entupiu aqui no ralo! Vai, desce você primeiro! Tá, mas eu já tô vendo que tem bastantes esquibides ali, velho! Tá bem assustador! Deixa eu descer, vai! Deixa eu ir pra descer! Ai, pronto, desci! Consegui descer! Nossa! Ai, beleza! Desci também! Ai, meu Deus do céu! Cuidado, cuidado! Vem pra cá! Olha o tanto que tem eles! Não, virou a gente! Eles são de costas! Fica quieto! Tá! Eu vou chamar a atenção deles! Cara, não! O que você tá fazendo, velho? Vai, eu vou dar descarga aqui, né? Para de fazer barulho aí, velho! Para de fazer barulho, cara! Para de fazer barulho, ó! Deixa eu fazer o seguinte, eu vou chamar a atenção deles! Toma! Vem cá! Meu Deus, eu acho que esse daqui que é o cientista, velho! Olha esses caras! Eu não sei! Ele vai me encerrar! Ele vai me encerrar, velho! Tá, peraí, deixa eu tentar fazer o seguinte, velho! Deixa eu tentar usar minhas habilidades! Vortex de energia! Nossa, você arrumou briga com todo mundo! Vou deixar eles cegos! Será que se eu deixar eles cegos, eles não me atacam? É, pelo jeito que eles me atacam! Eles sentem o faro, eles sentem o faro, cara! Eles sentem o faro! Toma! Claro que sim, cara! Eles ficam no banheiro aqui, cheio de... Ai, meu Deus do céu! Cheiro ruim aqui! Você acha que ele não vai sentir o cheiro seu? É, meu cheiro de equipamento novo ainda, velho! Pelo amor de Deus, eu só acabei de ser criado! Tô lançando poderes nele aqui, galera! Esforço e orb! Explosão! Vai! Eu quero acabar com aquele cientista ali, ó! Provavelmente esses dois cientistas aqui são os que estão criando, galera! Outras fusões, né, de esquibid! Porém, eles são os mais inteligentes! Sai! Toma! Toma aqui na cara! Mano, eu vou fazer o seguinte, deixa eu usar o glitch mesmo! Eu acho que o glitch é o meu poder mais poderoso, galera! Vamos lá, glitch! Vai, 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 garoto! Vai, garoto! Boa! Já derrotei um! Nossa, olha esses esquibid de aranha, velho, viram pra cima de mim! Sai, esquibid de aranha! O duro que eu tô pisando nesse xixi, tô sendo contaminado, cara! Pelo amor de Deus, garoto, tá dando até vontade de usar o banheiro! Para! Para! Para de fazer isso, cara! Que nojo! Essa luta é meio complicada, é meio complicada! Eu sempre fico com dor de barriga quando eu luto, cara! Meu Deus, cara, o que que você... É, não vou nem perguntar o que você faz o número 2, mas tudo bem! Ah, eles me prenderam no, 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 nesse xixi tóxico! Toma cuidado, cara! Toma cuidado! Boa, boa, beleza! Deixa eu fazer o seguinte, ó! Tô tirando eles, pronto! Foi! Foi o outro cientista! Foi o outro cientista! Boa, 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 boa! Agora, aquele ali é o último! E foi! Também! Consegui! É dever cumprido, garoto! Agora, eu posso usar o banheiro finalmente em paz! Cara, que... Mano, que nojo, não, mano! Que nojo, velho! Deixa eu usar uma bomba aí pra tentar jogar o incenso aí, o cheirinho pra tentar limpar! Não se preocupe, garoto! Eu tenho aqui um... Eu tenho uma aguinha aqui pra limpar aqui, não se preocupe! Meu Deus, que nojo! O cara tá... Eu usei qualquer coisa também, né? Mas, enfim, mano! Conseguimos aqui, galera! Nada mais e nada menos do que acabar com todas! Isso aqui era basicamente uma fábrica de esquibid, tá? E tem várias! Tem várias no mundo! E cada esgoto tem uma fábrica de esquibid! E essa daqui apenas é uma que a gente conseguiu derrotar! E como agora eu sou o Ultrativ Man, eu preciso acabar com todos eles, beleza? Então, se inscreve aí no canal! Já deixa o like, porque o Ultrativ Man pode ter mais um desafio nesses vídeos, beleza? Então é isso, galera! Um beijão! Até o próximo vídeo! E comenta aí o que vocês acharam do Ultrativ Man! Falou! Fui! E aí E aí